Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho, multi jeans, liquidação total de inverno, loucura total, esse cara tá maluco, esse cara tá maluco, chega até quantos por cento de desconto? Até 60% de desconto. Você tem noção disso? Ó meu amigo, ó, dá uma olhada aqui minha amiga, jaqueta jeans branca, já era barato, R$ 89,90, foi pra quanto? R$ 69,90. Olha que maluco esse cara, ó meninas, as blogueiras todas estão usando o colete jeans e o verão pede colete jeans, ele era R$ 149,90. R$ 89,90. Tá louco, agora esse vestido manga longa, que tem um design italiano, você não sabia disso? Sim, ele tem, ele era R$ 159,90, foi pra quanto? R$ 99,90. Mentira, é verdade? Sério. Agora dá uma olhada nessa jaqueta, era R$ 149,90, foi pra quanto? R$ 99,90. Até 60% de desconto, tem também comprando no cartão a distância. Com certeza, você da região compra com a multi jeans através da página. E dá pra dividir até quantas vezes? Até 8 vezes sem juros. Marechal Deodoro, 338. Telefone? 3621-59-06. Loucura total, passa aqui na multi jeans.